Aqui na Show de Cozinhas o projeto é feito por computador e toda loja Show de Cozinhas tem dois deles. Exatamente, Show de Cozinhas 13 anos vendendo cozinha, só cozinha, participando do Shop Tour há 10 anos e o seguinte, cobrindo qualquer oferta. Olha, você pode pagar em até 10 vezes, com juros de? A gente fala 1,59% ao mês. Começa com esse aqui. Olha lá, essa é a cozinha toda skinny latina, 5 peças, inclusive com o gaveteiro aramado, tá? Deixa eu mostrar aqui, vai rapidinho. Vamos lá. 10 parcelas de R$ 64,00. 10 de R$ 64,00. É molezinha demais. Exatamente. Agora, essa aqui, Léo. É a cozinha Delano Lacan, Delano oferece 5 anos de garantia, as outras Show de Cozinhas dá 3 anos pra você. Quer dizer, fora a garantia da Delano, você dá mais 3 anos. Não, a Delano dá 5 e todas as outras nós damos 3. Ah, tá legal. Exatamente. Delano Lacan, 9 peças, 10 parcelas de R$ 106,00. 10 de R$ 106,00. Agora, lançamento, Léo, vou mostrar isso aqui que é super interessante. Isso aqui é PVC, Léo? Exatamente. Aplicado em cima do MDF, excelente material na porta, né? 5 peças, é a cozinha Roma, da Casimiro. Completinha. 10 parcelas de R$ 86,00. 10 de R$ 86,00. Agora, fora essas que a gente mostrou, tem mais um montão pra você escolher. São vários endereços. As lojas que abrem aos domingos, se você quer passar no Show de Cozinhas no Domingão, aqui, Rua Theodoro Sampaio, 1138, Pinheiros, telefone 8520940. E em Moema, na Alameda, os margatins 156, telefone. 288-1193. Durante a semana, você liga pra gente no 222-3311 e procura uma Show de Cozinhas pertinho de você, tá legal? Quem só vende cozinhas? Vende melhor. Shop Tour. A cara de São Paulo.